Tchau, Harriet. E todo mundo. Voltem logo, por favor. Eu odeio despedidas, vocês não. Eu fico em pedaços. Discórdia? Mas que... Que surpresa boa. É a primeira vez que você vem a essa escola, né? Oh, não foi convidado para a inauguração Dia dos Amigos e Família? Pacharelado, eu nem notei. Bom, pelo menos está aqui agora. Ahn... E por que você está aqui agora? Para substituir a Twilight, é claro. Como diretor traconego. Um passarinho me contou que essa escola tem a ver com fazer as próprias regras. Quem melhor que eu para fazer isso? Então, também deve ter ouvido que a Starlight está no comando. É sério? Pensei que fosse algum engano. Não? A Twilight me escolheu para o cargo. E ela deixou instruções bem detalhadas para eu seguir. Eu sei que ela não se importaria se eu desse algumas pequenas sugestões. Item 1. Gravidade é opcional. Item 2. O novo mascote da escola é o macaquinho Ampitester. Item 3. É, não vai rolar. Eu prometi que cuidaria disso do jeito dela. Então, valeu, mas não valeu. Boa mesmo. Bem, veremos se você muda de ideia. Oh-oh. Quando a gente joga ogros e masmorras e ele coloca muito ex em mesmo, as coisas não acabam muito bem. Não se preocupe. O Discord e eu somos velhos amigos salvando Equestre. Ele vai ficar bem. Agora, qual é o próximo item dessa lista? Tá legal. Eu escondi os artefatos para a Gia Encantada e encomendei os suprimentos da semana. Você só tem que se preocupar em dar aulas. Oh, obrigada, Spike. Talvez a gente até se saia bem. Pode entrar, pode entrar. Vou deixar os cupis saírem. Que cupis? Vai! Escórdia! O que você tá fazendo? Não tinha ninguém na sua mesa. Imagine o que a Twilight diria. Oh, como pode Starlight? O Twilight traiu a minha confiança e falhou completamente. Relaxa, eu te dou cobertura. A propósito, espero que goste de queijo Limburger. Eu pedi um estoque de um mês para a sala dos professores. A gente sume daqui, Discórdia. Relaxe, vá tomar um chazinho em casa. Oh, quanta gratidão pela minha ajuda. E depois que eu contratei todos aqueles professores substitutos. Na verdade, isso parece bem útil. Mas o que vem depois da nossa lista? Quais professores você contratou? Eles chamam de fazer amigos porque você faz as maiaturas serem suas amigas. Me mostra o que você faz, Yak. Seja meu amigo. Se não for no grito, eu não acredito. Seja meu amigo. Eu acho que um pudim é mais convincente. Seja meu amigo! Ai, não é assim que a Twilight ensina amizade. Um prazer, é bom, pode ser meu amigo de Moderna. São as minhas queixas peças. Um prazer em casa. Um prazer em casa.